Olá pessoal, olha só gente, hoje venho trazer mais um bolo gostoso. Esse bolo de hoje vai creme de leite na massa, pensa num bolo fofinho e super gostoso, mas ele vai outro ingrediente que eu vou mostrar pra vocês que vai deixar ele mais saboroso. Então pra começar eu vou colocar 3 ovos clara e gema aqui na tigela, você pode fazer na batedeira esse bolo. Com esses ovos eu vou colocar um copo de açúcar. Agora gente, eu preciso misturar bem esses ovos com açúcar. Essa parte é muito importante pra seu bolo ficar fofinho. Pronto, notou que diluiu o açúcar? Já está bom. Agora eu vou colocar aqui junto 2 colheres de sopa de margarina ou manteiga. Procure tirar um pouquinho antes da geladeira pra não ficar muito gelado. Vou colocar aqui também uma pitadinha de sal e vou misturar agora a manteiga com o sal. Pronto, já misturei. Agora peguei um copo aqui. O tamanho desse copo é 240 ml. Vou colocar nesse copo uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. Então vou colocar aqui. Toda a caixinha. Pronto, coloquei toda a caixinha de creme de leite, ó. Notou que faltou um pouquinho no copo? Agora você vai completar esse copo com água até chegar na beirada. Água em temperatura ambiente. Encheu. Agora você já pode colocar aqui junto. Pronto, coloquei aqui. Agora só dou mais uma misturada. Bem rapidinho. Agora, gente, eu vou colocar aqui pra dar um sabor todo especial. Raspinhas de limão. Pode ser, gente, qualquer limão. Siciliano, tai chi, limão comum. Use aquele que mais você gosta. Se não quiser colocar, não precisa. Ó, mistura agora as raspinhas aqui junto. Pode ser raspinha de laranja também. Pronto, gente. Agora é só adicionar a farinha de trigo. Vou colocar o primeiro copo de farinha aqui. E vou misturando. Agora, gente, peguei o segundo copo de farinha de trigo. Vou colocando aos poucos também. Pronto, gente. Coloquei os dois copos de farinha. Tá? A massa ficou assim. Agora, o que que eu vou colocar aqui pra deixar essa massa mais fofinha? Vou colocar uma colher de sopa bem cheia de amido de milho. Lu, eu não tenho amido, então não precisa colocar. Agora, eu misturo aqui esse amido. Bem misturadinho. Olha que linda que ficou essa massa. Agora, eu vou colocar aqui o fermento de bolo. Então, de fermento, eu vou usar uma colher de sopa bem cheia. Vou misturar agora o fermento. Você pode pré-aquecer o forno uns minutinhos antes a 200 graus. Misturo bem. Já misturei bem o fermento. Agora, o que que eu vou colocar aqui? Vou colocar meio copo de chocolate granulado. Lu, não quero colocar chocolate. Não precisa, gente. Esse bolo fica uma delícia até sem o chocolate granulado. Ó, mistura agora bem. E já posso colocar na forma. Peguei aqui uma forma de 21 centímetros de diâmetro. Untei ela só com óleo, mas você pode untar conforme você gosta. Vou passar agora essa massa pra cá. Pronto, gente. Agora, eu dou uma ajeitadinha aqui na massa. Ó, pra ela ficar toda nivelada. E pronto, gente. Vou levar pro forno a 200 graus e já trago. Meus amores, olha essa delícia. Acabei de tirar do forno. Levou 35 minutos a 200 graus. Agora, eu vou esperar ele esfriar pra retirar da forma e a gente cortar essa delícia. Já retirei da forma. Agora, chegou aquela hora bem difícil de experimentar essa delícia. Vamos ver. Olha a maciez, gente, desse bolo. Vamos ver como está essa massa. Olha, gente, que massa bonita e maravilhosa. Vou colocar aqui no pratinho pra me mostrar pra vocês a textura desse bolo. Então, vamos ver. Gente, tá me dando água na boca. Olha isso. Vê se tem condição uma coisa dessas. Olha essa massa. Massa, macia, fofinha e gostosa, gente. Façam pra família que vai ser sucesso. Olha só, gente, isso. Tá aí, meus amores, a dica de hoje. Esse bolo gostoso e fácil de fazer. Um beijo e tchau, gente.